Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal, pessoal. Presta atenção que eu vou falar com vocês aqui. Vou falar sobre o 14º salário e vou falar que a presidente da CCJ, Bia Kis, não vai colocar o 14º em votação. Eu já sei, vai ter gente que vai falar que, nossa, agora já descobrimos, agora sim, você vai falar a verdade que não vai ser votado o 14º salário. A pessoa já chega comentando, nem sabe do assunto. E eu já vou comentar aqui. Vou afirmar para você, a gente vai revelar toda a verdade, o que vai acontecer com o 14º salário. Mas tem pessoas comemorando que Bia Kis, presidente da CCJ, não vai colocar em votação o 14º salário. Acabamos de confirmar aqui com a assessoria dela, já está confirmado. A presidente Bia Kis não coloca em votação o 14º salário. O que isso vai impactar na liberação desse abono? Fica comigo aqui até o final que você vai saber. Ah, Felipe, por que você não fala novo? Porque eu preciso explicar o passo a passo para você não pegar aqui nesse pedacinho aqui. Muita gente já vai comentar. Ah, então não vai liberar o 14º. Pessoal, calma, fica comigo até o final que eu vou explicar para você na dinâmica. Tem dois vídeos aqui da Bia Kis. É rápido também, não vai tomar muito o seu tempo. Eu vou falar sobre a tramitação do 14º salário e a previsão. Mas, Felipe, mas você falou que a Bia Kis não vai colocar em votação. Eu vou explicar para você nesse vídeo aqui. Prometo não me alongar. Fica comigo aqui até o final. Se você não me conhece, não está inscrito aqui, já chega se inscrevendo. Pessoal, mete o like aí. Sabe por quê? Quando você bota o like, bota o joinha para cima, esse vídeo chega para mais pessoas e muito mais pessoas vão vir aqui e ajudar a gente nessa vitória. Mas que vitória é essa, Felipe? Você acabou de falar que a Bia Kis não vai colocar em votação. Vou explicar nesse vídeo agora. Pessoal, a Bia Kis, todo domingo, acho que 10 horas da noite, ela faz uma live e os aposentados acabam cobrando ela sobre o 14º salário. A Débora Abelin fala aqui, tem a hombridade de esclarecer sobre o 14º salário para os aposentados. E essa cobrança funcionou aqui. Nós tivemos uma resposta da assessoria da Bia Kis. Aqui também tem outra pessoa cobrando o 14º salário. Está escrito ali, a Vanderleia, ela foi e falou, boa noite, deputada Bia Kis, como anda o 14º dos seus eleitores idosos, aposentados e pensionistas, e confiaram o voto à deputada. Eu vou explicar sobre isso. Coloca a matéria aí. Ela fez uma entrevista na Jovem Pan, que ela foi questionada, né, na Pingo no Existe, que é da Jovem Pan, sobre a insatisfação do presidente Arthur Lira. E é sobre o Arthur Lira também que eu vou falar. É boa notícia? Eu quero saber de você. Eu tenho essa informação pra vocês aqui. Já tá certo. A Bia Kis não coloca em votação o 14º salário. E ela falou sobre essa tal aí... Ela fez a declaração com fake news. Ela falou que o Arthur Lira está satisfeito, sim, com o trabalho dela diante da presidência, mas ela vai explicar aqui nessa entrevista que ela teve na Jovem Pan. Eu vou trazer aqui pra vocês essa informação e já volto aqui pra falar sobre esse assunto aí que a Bia Kis não irá colocar em votação o 14º salário, mas pra muitos é uma boa notícia. Coloca na tela. Segundo reportagem da revista Veja, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não estaria satisfeito com o trabalho da deputada Bia Kis à frente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E, segundo a revista, a parlamentar não terá o mandato renovado em fevereiro. A deputada foi às redes sociais e classificou a reportagem como fake news. Pra falarmos sobre isso e sobre outros temas, nós vamos conversar agora justamente com a deputada Bia Kis, que está ao vivo com a gente. Boa noite, deputada. Seja bem-vinda sempre. A gente ainda não tá te ouvindo, deputada. Tô vendo que a senhora já tá falando aqui comigo. Talvez esteja fechado aí. Será? Ok, tava fechado aqui. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada e a todos que nos acompanham. Deputado, o que aconteceu exatamente? Existe, de fato, isso que a reportagem mencionou? Essa decisão de Arthur Lira de não renovar o mandato? Enfim, explica pra gente o que vai acontecer, deputada. É uma loucura, né? Cada hora que a gente recebe uma notícia aí da mídia, de parte da mídia, e a Veja parece que tá se especializando nisso, Então, eu vejo, assim, a manchete, o fracasso retumbante da presidência, da Bia Kicis, e que é uma... Eu termino meu mandato com melancolia, eu não sei quem é que tá melancólico. Eu não tô. Eu tô muito satisfeita com o meu mandato. E aí, eles colocam uma mentira. O que me... Sabe o que me choca mais? É via falta de cuidado, né? Um jornalista de uma revista há tanto tempo aí no mercado, dizer que eu não poderia ser reeleita porque o Arthur Lira não tinha gostado do meu trabalho. Bom, essa pessoa poderia, pelo menos, ter dado uma lida no artigo 39 do regimento, que diz que as comissões terão um presidente, três vice-presidentes eleitos por seus pares, com mandato até a posse dos novos competentes eleitos no ano subsequente, vedada a reeleição. Então, por mais que vários parlamentares tenham vindo me cumprimentar, elogiar a minha gestão à frente da CCJ, e até o presidente Arthur Lira ter me cumprimentado, dizendo que eu fui muito bem, ele usou o termo assim, você tá arrasando, Bia, arrasando na CCJ. Eu não posso ser reeleita, reconduzida, porque o regimento interno veda. E a gente cumpre o regimento, né? Tivemos acesso, né, a assessoria da Bia Kiss, e a questão dela não colocar em votação é justamente isso, tá? Ela só volta a presidir uma sessão para a posse do novo presidente. Então, Bia Kiss não colocará em votação o 14º salário, porque só, ela só volta agora a presidir para a nova, para a posse do novo presidente ou presidenta, né, como queira que você chame o presidente, né, a gente não sabe ainda. A gente entrou em contato também com o possível presidente da CCJ, que é o Vitor Hugo, né, que é o homem de confiança de Jair Bolsonaro, e a assessoria não quis se manifestar enquanto não tem uma definição. Eu preciso trazer para vocês também uma informação importante. Por que que muita gente está falando sobre ser bom aí a questão da Bia Kiss não ser mais a presidente e não colocar em votação? Sabemos que corre um grande risco aí do 14º salário ter alteração pelo relator para dar tempo de fazer o pagamento, né, porque provavelmente não vai dar tempo para pagar em março se continuar pela Comissão, né, de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a CCJ. Então, existe sim a possibilidade, inclusive, ter um requerimento para entrar em votação, não mais na Comissão, né, na CCJ, mas sim em plenário, pessoal. Isso é uma boa notícia, sim, porque se votar em plenário agora, já pode, nos próximos dias agora, entrar em votação, puxar... O próprio presidente, atual presidente, Arthur Lira, pode puxar o projeto para ser votado em plenário, né, e ter a votação nominal em plenário. Sabemos que se tiver uma votação simples, né, com 51% a favor, esse projeto é aprovado na Câmara, segue para o Senado, e caso seja aprovado no Senado, segue para o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele pode, sim, transmitar em urgência, porque já existe um pedido, né, de líderes para votação em plenário. Lembrando, aqui, ó, o Vitor Hugo pode ser o próximo presidente, sim, da CCJ. Essa é a informação aqui, primeira mão do canal Felipe Brito, né, você não vê falando sobre isso nas emissoras, mas a gente está aqui pegando algumas informações, porque quem dirige lá, quem dirige a presidente da CCJ, sempre é uma pessoa de confiança do governo. Então, vamos falar sobre isso, pessoal. Lembrando que muita gente já está falando, ah, mas não vai dar tempo para pagar o 14º salário em março. Pessoal, lembrando que esse projeto, ele pode ter alteração, sim, e pagar retroativo. Lembrando que o projeto 14º salário era para final de 2020. Nós estamos em 2022, foi alterado para março de 2022, e pode, sim, ser alterado para o final aí de abril e junho. Não tem problema nenhum, maio, junho. Provavelmente, se for, tá, essa informação aqui, primeira mão, se for continuar na CCJ, não dará tempo para pagar em março por questão de folha de pagamento. Ah, mas Felipe, tem como fazer uma folha complementar? Tem também. Mas o mais importante agora é seguir o fluxo do 14º salário. Lembrando que segue ainda, depois, se for votado na CCJ, segue para o Senado e depois sanção de Jair Bolsonaro. É uma irresponsabilidade, é uma mentira, falar que o 14º está engavetado. Não, o projeto está em andamento, sim. O que foi engavetado, pessoal, foi esse projeto aqui, que foi reprovado, porque esse projeto aqui, foi arquivado, o sujeito arquivamento já foi arquivado, é o projeto 5641 de 2020, do Auro Ribeiro, não é isso? Auro Ribeiro, que é do Rio de Janeiro, ele teve que ser arquivado, porque ele está 3 a bônus, em dobro. Então, ele foi reprovado, ele abriu mão, o próprio deputado abriu mão da iniciativa e foi engavetado para seguir o projeto com o Peu de Mato. É uma confusão, pessoas estão chegando agora, não sabem de nada e desinformando você. Então, o que foi o 14º, que foi arquivado, foi do Auro Ribeiro, não do Pompeu de Mato. O Pompeu de Mato segue para a CCJ e também existe essa possibilidade com esse requerimento de urgência urgentíssima para ser votado em plenário, direto, com o presidente Artulira. Ok? Finalizou aqui? Está claro? Bia Kis não colocará em votação. Então, justamente para não ficar, não precisar mais cobrar a Bia Kis, ela tem importância que ela pode dar um voto favorável. Isso ela pode. Agora, ao votar em votação, ela não tem mais esse poder. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima live. E o melhor ainda está por vir, só está começando. Tchau, tchau.